Olá pessoal, bem-vindo a mais uma resolução. Assunto de hoje, círculo de mol. Então eu trouxe o problema 9.70 que trata deste assunto. Determine, letra A, as tensões principais e, letra B, a tensão de cisalhamento máxima no plano e a tensão normal média. Especifique a orientação do elemento em cada caso. Primeiramente, o que são as tensões principais e de cisalhamento máxima no plano? Imagine que o material possa falhar devido à tensão normal. Portanto, é importante para o engenheiro descobrir em que orientação, ou seja, em que rotação deste elemento, se dá a maior tensão normal. Pois é essa tensão que vai provocar a falha do material. Para este caso, nós teremos uma tensão normal máxima e uma tensão normal mínima. Essas tensões são denominadas como tensões principais. E elas ocorrem quando a tensão de cisalhamento atuante no elemento for nula, ou seja, igual a zero. Agora, o material pode falhar também devido à tensão de cisalhamento máxima. Portanto, é importante para nós determinarmos em que orientação deste elemento se dá essa maior tensão de cisalhamento. E ela ocorre quando as tensões atuantes, as tensões normais atuantes no elemento forem iguais à tensão normal média. Então, vocês vão entender isso melhor quando representarmos os resultados sobre o elemento. E como determinar tais tensões? Essas tensões são determinadas por intermédio das equações de transformação de tensão ou por intermédio do círculo de mol. Para este exercício, vamos determiná-las por círculo de mol. Então, primeiramente, vamos aos dados. Então, nós temos que identificar as tensões atuantes no elemento. Então, nós temos aqui a tensão normal atuante no eixo x, que é o nosso σx, que vale 350 MPa. Vai uma observação. Nós sempre temos que analisar o sinal da tensão. Ela é positiva porque ela está tracionando o elemento. Por convenção, tração é positivo e compressão negativo. Beleza? Então, vamos lá. Continuando, nós temos a tensão normal atuante no eixo y, que é o nosso σy. Ela é igual a menos 200 MPa. Negativo porque ela está comprimindo o elemento. E o nosso τxy, que é a nossa tensão de cisalhamento. Ela é positiva ou ela é negativa? Por convenção, nós temos que analisar uma das seguintes faces. Ou a face superior do elemento, observe que a seta está para a direita, para a direita tensão positiva, para a esquerda tensão negativa. Ou você pode analisar esta face aqui. Observe que a seta está para cima, seta para cima, tensão positiva para baixo, tensão negativa. Então, o nosso τxy, que é a nossa tensão de cisalhamento, será igual a 500 MPa. Próximo passo. Vamos determinar o centro do nosso círculo. O centro do nosso círculo é determinado através da média entre o σx e o σy. Então, vou chamar esta localização do círculo de σc, c de centro. Então, fica σx mais σy sobre 2. Substituindo os valores, nós temos 350 menos 200 sobre 2, que é igual a 75 MPa. Está aí a localização do centro do círculo. Próximo passo. Determinar o raio do círculo. O círculo é determinado pela seguinte fórmula. σx menos o σc, que nós calculamos aqui em cima, ao quadrado, mais o τxy². Ao substituir os valores aqui na equação, vamos chegar neste valor aqui de aproximadamente 571 MPa. Agora, vamos determinar as coordenadas do círculo, que a gente precisa dessas coordenadas para podermos traçar o círculo de mol. Então, a coordenada é o nosso ponto A. O ponto A é o ponto de referência que indica a localização do centro, a localização do raio do círculo. Então, o ponto A sempre é composto pelo σx e pelo τxy². Quanto vale o σx? 350 MPa. Quanto vale o τxy? 500 MPa. Então, esse é o nosso ponto A. E o nosso ponto C, que é a localização do centro do nosso círculo, ele é composto pelo σc e zero. Então, σc vale 75 MPa, nós calculamos aqui em cima. E, no caso aqui, a tensão de cisalhamento será igual a zero. Agora, vamos localizar esses pontos sobre os eixos lá. Então, nós temos aqui no eixo das abcissas, nós temos o σ, que é a tensão normal, dado em MPa, pois as nossas tensões estão em MPa. Observe que ela é positiva para a direita e negativa aqui para a esquerda. Nós temos aqui, no eixo das ordenadas, a tensão de cisalhamento, que é o nosso τ. Beleza? Positivo para baixo, como indicado aqui na seta, e negativo para cima. Agora, vamos localizar os pontos. Vamos começar localizando o centro do nosso círculo, que é esse ponto C aqui. Então, está aqui, distante a 75 unidades aqui da origem dos eixos, que é o nosso ponto C. Agora, vamos localizar este ponto aqui, o ponto A. Então, sobre o eixo σ, nós teremos 350, e sobre o eixo τ, que no caso aqui é positivo para baixo, nós teremos 500, então nós temos aqui 350, e 500 aqui no eixo τ. Está aí o nosso ponto A. Qual o próximo passo? Vamos agora ligar estes pontos. Ao se ligar estes pontos, nós vamos obter o raio do nosso círculo. Está aí o raio do nosso círculo. Agora, fica fácil traçarmos o círculo de mol, não é? Então, está aí, é só traçar o círculo de mol. Então, o que você precisa saber do círculo de mol? O ângulo formado entre o raio e o σ, que é o eixo da tensão normal, é igual a 2θp1, em que θp1 é o ângulo formado entre a tensão principal máxima e o eixo x, beleza? Isto para o caso aqui da letra A. E o ângulo formado entre o raio e esse eixo vertical é o nosso 2θs1, em que θs1 é o ângulo formado entre a tensão normal média e o eixo x. Beleza? Então, continuando aí. Então, está aqui o nosso círculo de mol, né? Nós traçamos. Agora, vamos responder a letra A. A letra A pede as tensões principais aí no plano. Então, para calcular as tensões principais, onde estão localizadas as tensões principais? Elas estarão localizadas aqui nos extremos da circunferência, aqui, sobre o eixo σ, sobre o eixo da tensão normal. Então, no caso, é este ponto aqui e este ponto aqui. Então, vou chamar este ponto de ponto B e este ponto de ponto D. Então, o ponto B é a nossa tensão principal máxima, beleza? E o ponto D é a tensão principal mínima. Por quê? Porque ela está no eixo negativo, beleza? Então, vamos lá. Vamos determinar, primeiramente, a nossa tensão principal máxima, que é o nosso σ1. Então, σ1, observe que ela é igual, ela será igual a o σC, né? O σC, que é essa distância aqui, mais o raio, né? Você não concorda que a distância entre C até B é igual ao raio da circunferência. Portanto, σ1 será igual a σC mais R, mais o raio. Então, qual o valor de σC? Nós calculamos que é 75. Qual o valor do raio? Nós calculamos que é 571. Isso vai dar 646 MPa. Então, está aqui. Este é o valor do σ1, ou seja, da tensão principal máxima. σ2 fica fácil a gente determinar. σ2 será igual a distância aqui, que no caso é o nosso raio, né? A distância de C até D vai dar o raio. E eu vou ter que descontar o valor do σC, que é essa distância aqui, né? E esse resultado... Então, nós temos σC menos o raio. σC vale 75. Raio vale 571. Fica 75 menos 571. Será igual a menos 496 MPa. Então, é muito fácil determinar essas tensões principais, né? Agora, temos que determinar o ângulo formado entre o raio e o σ, né? Então, nós temos que aplicar a tangente, pois nós temos aqui... Nós sabemos a medida do cateto oposto do triângulo, né? Observe que nós temos um triângulo retângulo aqui. Nós sabemos a medida do cateto oposto, que é de 500. E nós sabemos essa medida aqui, ó. Do cateto adjacente ao ângulo. Então, fica... Tangente de 2θP1 será igual a τxy, ou seja, o cateto oposto, que é τxy, tá certo? Que é o 500 aqui, sobre essa distância aqui. Quanto que vale essa distância? Essa distância será igual ao σx, certo? Que é o 350, menos o σc, que é 75. Beleza? Então, entendido isso, vamos substituir. Nós temos qual o valor de τxy? 500. 500 MPa. Sobre qual o valor de σx? 350. Menos o valor de σc, que é 75. Isso vai dar 1,818. Então, como interessa calcularmos o 2θP1, temos que aplicar a tangente inversa, né? Então, fica 2θP1 será igual a tangente inversa deste valor, o que vai dar 61,2 graus. Logo, θP1 será igual a 61,2 graus dividido por 2, né? O que vai nos dar aí 30,6 graus, né? Observe que é importante indicarmos o sentido desse ângulo, né? Então, está aqui, sempre o sentido é do raio até o eixo, né? Observe que esse sentido é anti-horário, né? Sentido anti-horário, positivo. Então, está aqui, 30,6 graus no sentido anti-horário. Só repetindo, o que é o θP1? É o ângulo formado entre a tensão principal máxima, que é o nosso σ1, e o eixo x no elemento, beleza? Agora, vamos determinar aí a letra B, que ele pediu as tensões de cisalhamento máxima no plano e a tensão normal média. Então, nós temos aqui que a tensão de cisalhamento máxima no plano é muito simples. Ela será igual, sempre, ao raio do nosso círculo. E quanto que é o raio do nosso círculo? Nós calculamos que é igual a 571 MPa, beleza? Então, bem fácil essa, né? E a tensão normal média também é muito simples. Ela será igual ao σC, que nós calculamos lá, primeiramente, que é igual a 75 MPa. Então, nós sabemos a tensão de cisalhamento máxima no plano e a tensão normal média. Agora, vamos determinar, como nós fizemos aqui a letra A, nós temos que determinar a orientação deste elemento, né? Que é o nosso 2θS1. Novamente, nós temos que aplicar aí a tangente, pois, olhando aqui esse triângulo agora, quem passa a ser o lado oposto ao ângulo? Essa distância aqui, né? Do triângulo. E o lado adjacente é essa daqui. Então, nós temos que a tangente de 2θS1, ser igual ao σ, que é o lado oposto aqui. O lado oposto é essa distância aqui, que é o nosso σX, menos o nosso σC, né? Sobre o cateto adjacente ao ângulo, que, no caso aqui, é o τXY. Então, substituindo os valores, nós temos que σX menos o σC vale 275, sobre o τXY, que é igual a 500 MPa, o que vai dar 0,55. Então, 2θS1 será igual à tangente inversa desse valor. θS1, portanto, será igual a 28,8 graus. Então, vai dar 28,8 graus, esse resultado, dividido por 2, que vai dar 14,4 graus. Observe que o sentido desse ângulo está no sentido horário, né? Como eu falei, sempre você tem que analisar do raio até o eixo. Está no sentido horário. Agora, pessoal, vamos representar esses resultados aí no elemento. Vamos, primeiramente, analisar aqui na letra A. Observe que o ângulo que nós calculamos foi de 30,6 graus, né? Ele está no sentido horário. Observe aqui o ângulo formado entre a tensão principal máxima e o eixo X aqui, ó. É de 30,6 graus, respeitando sempre o sentido, ó. Sentido anti-horário. Com isso, a gente consegue traçar a nossa tensão. Está vendo? Nossa tensão principal, como eu falei, que é a tensão principal máxima, que é o σ1, 646 MPa. Essa tensão, ela sempre é perpendicular ao plano do elemento. Então, nós temos aqui o nosso elemento e temos as tensões aqui, né? E aqui é a nossa tensão principal mínima, que é o nosso σ2. Está aqui, ó, σ2, 496 MPa. Agora, observe como eu falei, que as tensões principais, ela é máxima e mínima quando a tensão de cisalhamento atuante no elemento for igual a zero, né? Como eu falei lá no início do vídeo. Então, está aqui a orientação do elemento em que ocorrem essas tensões principais. Agora, vamos analisar a letra B. Nós temos aqui o ângulo formado entre a tensão normal média e o eixo X, respeitando, como eu falei, o sentido, né? O sentido horário, né? 14,4 graus no sentido horário. Então, abaixa aqui do eixo X. Então, a gente traça a tensão normal média, que nós calculamos que é de 75 MPa, né? Está aqui, ó, 75 MPa. E essa tensão, ela é perpendicular ao plano do elemento, né? Então, está aqui o nosso elemento. Então, nós temos aqui a tensão normal média. Como eu falei, tanto a tensão atuante no eixo X como no eixo Y será igual à tensão normal média. E nós temos a tensão de cisalhamento máxima no plano, que é de 571 MPa. Então, esta é a orientação do elemento em que a tensão de cisalhamento é máxima e as tensões normais atuantes no elemento são iguais à tensão normal média. Está certo? Então, está resolvido aí o problema, né? Determinamos aí a orientação aí de cada caso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí para você que assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, pois isso motiva, né? Eu estou sempre publicando vídeos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.